Eu sei que as lágrimas vão e vem, como as ondas do mar vêm e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você, mas só agora eu fui Será que o dia isso vai passar, ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém, você não vai voltar, e desprezando quem gosta de mim